Focado para a gestão pública municipal e tem a finalidade de identificar, desenvolver, implementar, apoiar, reconhecer, multiplicar ações inovadoras, articular parcerias, estimular a cultura da inovação e do empreendedorismo governamental, sempre visando oferecer os melhores resultados à sociedade. Nós temos um trabalho focado em dois eixos específicos. O primeiro é um das soluções tecnológicas, por isso nós iremos fazer parceria, isso que a gente chama de gestão em redes de cooperação com universidades, próprias startups, não é por acaso que nós estamos aqui nesse ambiente hoje, para produzir soluções tecnológicas. E o segundo eixo que eu particularmente considero mais importante, porque, na minha visão, a tecnologia é um meio, mas as pessoas são os fins. E o eixo da cultura é essencial no sentido de levar ao servidor público o conhecimento da inovação. O que é inovação? Qual a diferença da inovação para a tecnologia? E qual a importância da inovação para o seu dia a dia de trabalho? Cada vez mais a tecnologia irá fazer o que é repetível, o que é simples de fazer sobre a maneira, sobre o ponto de vista tecnológico. E no serviço público nós ainda temos a cultura de fazer muito o que é repetível. Isso, de certa maneira, é algo que nós precisamos pensar enquanto servidores públicos, qual o papel do servidor público nesse contexto. Isso demanda uma mudança de cultura, sob vários aspectos. Por isso que o laboratório veio, de alguma maneira, trabalhar também com esse eixo.